Eu sou o Diego Ganolli, nós estamos de volta, sejam todos bem-vindos. Deixe o seu like, o seu comentário. Vamos falar sobre uma enfermidade que acometeu o mundo, porém especificamente o Brasil. Os ismos. E aí nós temos o direitismo, o esquerdismo, o lulismo, o sonarismo. São muitas definições dos ismos, as doenças que acometeram o Brasil. Foi divulgada uma matéria, na data de hoje, que um integrante do esquerdismo fazia aniversário e o do direitismo entrou e alvejou e etc. E aí bala comeu para todo lado. E o que acontece é, o do direitismo pegou e alvejou o esquerdismo, o esquerdismo alvejou o do direitismo e os dois foram para a vala. E a pergunta que eu faço é, onde chegou o desespero, o descontrole? O Brasil vive um momento de crise gravíssima, uma crise grave. Política, ética, moral, religiosa. É uma crise generalizada, uma crise financeira. Dados os absurdos e mazelas sociais, o Brasil passa por uma dificuldade muito grande. O fato é que a população luta com as possibilidades que tem para tentar mudar esse quadro. A mudança do quadro veio através da esperança, as eleições de 2018, que traziam lá o novo candidato, capitão, aquele que o Brasil inteiro depositou a sua esperança, na expectativa de mudança para dias melhores. Estive analisando preços de produtos de supermercado, na data de hoje, no Brasil, e é assustador ver um litro de leite de caixinha, que a gente sabe que aquilo não é N-A-O-T-I-U. Aquilo não é leite, de jeito nenhum. A beira ali de R$ 8,00, bandeja de ovos chegando ali a R$ 20,00. É desesperador a situação da sociedade como toda, a sociedade e a população da classe trabalhadora brasileira. É desesperador a situação da nossa gente. Por quê? O salário mínimo no Brasil, R$ 1.100, R$ 1.200, é isso daí. O aluguel, a renda necessária para você morar é um aluguel que já passou, extrapola um salário mínimo faz muito tempo. Logo, ou você divide casa com algum amigo, ou você se casa com alguém e divide as despesas para sobreviver. No meio do desespero, do descrédito religioso, do descrédito político, no meio do descrédito das mazelas sociais, não ter segurança é um problema gravíssimo. Você não pode comprar um telefone novo porque vai para a rua com ele, vai perder. Passa uma moto com dois caras, o desespero já bate. Passa uma bicicletinha mais devagar, assim, um pouco perto de você, o desespero já bate. Por quê? Você vai perder um bem que com muito sacrifício trabalhou para conquistar. Se um litro de leite custa R$ 7,00, você já imagina o custo que é para passar o mês. Então, a temperatura e a pressão no Brasil são tão altas que isso faz com que se criem movimentos ora conservadores, ora revolucionários, libertários, progressistas, enfim, são os movimentos dos mais variados tipos possíveis no Brasil. O fato é que a população está em desespero. Essa é a análise de uma pessoa que sou nascido e criado no Rio de Janeiro, morei quatro anos no Rio Grande do Norte, conheci Natal, João Pessoa, conheci a Bahia, fui diversas vezes na Bahia, fui diversas vezes a Minas Gerais, já morei alguns meses em Santa Catarina, conheço o Sul, morei no Espírito Santo por quantos anos? Eu perdi as contas, de 2007 a 2022. Então, olha só, nesse período, viajando o Brasil todo, conhecendo todos os estados mencionados e cidades e conversando com pessoas de diversas cidades e estados. A internet vem para trazer relatos sem você precisar se deslocar até lá, olhando para a realidade da Europa, olhando para a realidade dos Estados Unidos. O mundo inteiro está avalado por uma crise, uma crise absurda, uma crise financeira, uma crise de todas as formas. Porém, ainda se consegue debater, e ainda não é por muito tempo, e o Brasil parece ser uma última barreira na contenção desses regimes totalitários. O Brasil parece uma última barreira na defesa dos valores como Deus, pátria, família, coisas que são clássicas e básicas para qualquer sociedade. O princípio estrutural de uma sociedade é a família. Você destrói a família, você acaba com a sociedade. Então, a doença está instalada na sociedade através de um plano que é totalmente intencional. Você tem um marxismo cultural, você tem uma agenda rolando, para que as escolas sejam promíscuas, os alunos sejam promíscuos, para que a sociedade seja promíscua, para que a cultura seja promíscua. Para que? Para fragilizar, enfraquecer, destruir a imagem da família tradicional. Daí, nesse colapso de não ter saúde, não ter segurança, não ter educação de qualidade, não ter mais agora condições de poder de compra nenhum, uma moeda totalmente desvalorizada, uma situação inflacionária fora do controle, um desespero completo. As pessoas apegam-se em qualquer sopro de esperança e, em nome do desespero, do descontrole, em nome de uma patologia, em nome de uma, sei lá, uma idolatria, as pessoas cometem os maiores absurdos do mundo. Está sendo divulgado como se o cara da direita invadiu o aniversário do cara da esquerda e foi lá, e o cara estava completando 50 anos e cantou música de parabéns, cantou música pro Lula, blá, blá, blá. E aí, um alvejou o outro, disparou o outro, tal, não sei o quê, os dois foram para o saco. A pergunta é, isso está razoável? Isso ainda é... dá para aceitar que duas pessoas não voltaram para casa? Duas famílias tiveram uma perda? Dá para aceitar? Algo precisa acontecer, o Brasil precisa se unir. Não dá para confiar no sistema, porque o sistema é violentamente brutal. O sistema é fraudado, o sistema é leviano, o sistema é mentiroso, o sistema é unido com uma união muito forte para o monopólio do poder. E nas palavras daqueles que pertencem ao sistema, existe uma chance de tomar o poder de volta, que é diferente de ganhar uma eleição. Então, em 2022, é ano de eleição. O litro de leite está R$ 7, R$ 8, o combustível está caro. Com um capitão do exército fazendo, pelo povo, planos de avanço, de progresso, infraestrutura para a produtividade do agronegócio, se não é a instalação e aplicação com recurso totalmente escasso e limitado. Na infraestrutura do Brasil, para o agronegócio funcionar, o Brasil já estava comendo capim, cachorro, alguma coisa nesse sentido. Do jeito que está, está difícil? Se piorar, é de dar pena, é de dar tristeza, imaginar o que pode acontecer dentro do país tão maravilhoso, mundialmente amado, querido. As pessoas sabem tudo o que o Brasil tem de bom, mas o mundo inteiro tem uma tristeza quando olha para o Brasil, que é ver as mazelas que o Brasil passa por uma falta de gestão honesta. Qual é a sua opinião sobre tudo isso? Qual é a sua opinião sobre esses descontroles e esses absurdos que têm acontecido no Brasil? Tem acontecido no mundo, não tem síndrome de vira-lata em lugar nenhum mais. A gente já tem acesso à informação. A única coisa que resta é, neste ano de 2022, dar continuidade ao governo que aí está, porque é o que faz pelo progresso do país, pelo avanço de infraestrutura, para viabilizar o agronegócio, para que cada ano mais estejamos independentes e autônomos e cada vez mais, dependendo menos de países estrangeiros, como fertilizantes que vêm da Rússia, enfim. São questões que amarram o Brasil a uma dependência. Caso a postura do presidente tivesse sido diferente, nós sabemos que o Brasil teria se afundado numa crise de fome. Não era racionar dificuldade, era escassez, era não ter o que comer. Chegaram não sei quantos navios carregados com não sei quantas toneladas de fertilizantes da Rússia para o Brasil, depois da visita do presidente do Brasil lá ao presidente da Rússia. A política é esse jogo, essa arte da negociação. O Brasil passa por uma crise que só vai sair dela com essa arte da negociação. Precisamos entender onde está o inimigo, qual é o inimigo e como vencer o inimigo. E isso vai acontecer através do entendimento, através do conteúdo, da informação. Ano de eleição, é preciso manter o governo que aí está. Se outro governo estivesse, e em 2018 tivesse sido diferente, o Brasil ia estar comendo capim, ia estar comendo cachorro, e ia estar em colapso financeiro total. Ia decretar falência, ia ficar trágica a situação do Brasil. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e um forte abraço.